Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de uma experiência que eu e meu esposo tivemos no final do ano passado, entre setembro e outubro, que foi viajar pra Orlando, nos Estados Unidos. Dessa vez nós fomos sem as crianças. Por consequência, nós estávamos completando 18 anos de casado enquanto nós estávamos lá e nós fomos lá pra sondar algumas coisas, a gente pensa em alguns tipos de investimentos no mercado americano e a gente foi lá pra poder fazer uma pesquisa de campo, né? E a gente tinha ido pra lá em 2013 e foi um período muito rápido e a gente foi em todos os parques que tinham lá, então praticamente todos os dias que nós ficamos lá a gente estava em parque, então foi muito corrido. Dessa vez a gente foi e ficou 34 dias, eu acho, lá. Foi difícil porque meus filhos ficaram aqui e a gente não fez nenhum parque, tá? Mas eu gravei muitas coisas pra vocês e a partir de agora eu quero compartilhar aqui no canal algumas coisas legais que a gente fez lá, alguns passeios que você não gasta pra fazer, enfim, porque Orlando não é só parque, né? E a gente quer compartilhar algumas coisas com vocês, eu gravei algumas coisas, então eu quero trazer pra vocês. Eu tô aqui, ó, com uma camiseta aqui, ó, da Minnie, que eu trouxe de lembrança de lá. Da primeira vez que eu fui, você acredita que eu não peguei nenhuma camiseta da Minnie, mas eu comprei no Walmart, tá? E eu descobri esse ano que vermelho, não sei o que vocês acharam, eu me senti muito bem de vermelho, eu acho que deu uma realçada aqui na minha pele, eu fiz um estudo aí de estilo e tal, sozinha, e vermelho faz parte da minha cartela de cores. Bom, então eu quero compartilhar um pouquinho com vocês, a gente ficou esses dias lá, nós tivemos bastante experiências legais, bacanas, conheci muita gente legal, e encontramos vários youtubers por lá, enquanto a gente tava lá, foi bem bacana, e a gente vai estar compartilhando com vocês. Tem vídeo de passeios, tem vídeo de lugares pra comer, tem vídeo de coisas de graça, um dos lugares que eu mais gosto de lá é o Disney Springs, então eu fui lá algumas vezes, e eu vou estar compartilhando aí com vocês o que vocês podem fazer em Orlando, fora os parques, que é muita coisa legal, bacana, né? A gente visitou algumas casas, em alguns condomínios, eu gravei, tirei foto, enfim, vou mostrar um pouco pra vocês. A gente encontrou com o Pavone e o Rodrigo dos 78 centavos, que eu acompanho, eu e minha esposa, a gente acompanha os 78 centavos aqui, desde quando ele começou, se você ainda não é inscrito, vai lá, 78 centavos e se inscreve, ele chegou nos 100 mil inscritos nessa virada de ano, aí parabéns Rodrigo, você é uma pessoa assim, muito capaz, muito comprometida com o seu trabalho, e você merece isso, né? A gente frequentou a igreja Link Church, enquanto a gente estava lá. Por consequência, essa igreja é a igreja que o pessoal do Coisas de Orlando, né? A Priscila e o Diego, que também tem um canal aqui, acho que Coisas de Orlando e os Talbergs, também, se você não é inscrito, se inscreve lá. E foi muito legal, enquanto a gente estava lá, a gente conseguiu participar do encontrinho do CDO, né? Que é o Coisas de Orlando, que aconteceu lá no Restore de Caminas, foi muito legal. Nós conhecemos outras pessoas que nós fizemos amizade, eu encontrei a Carol e a Thais, né? Que tem o canal aqui no YouTube também, eu vou deixar o link do canal delas aqui embaixo também, são super simpáticas, bem receptivas, tiraram foto comigo, foi muito legal. Quando a gente estava lá, teve o lançamento do novo iPhone, depois do Apple Watch, enfim, e o meu esposo, ele comprou o novo iPhone e a gente comprou pela internet, marcou para ir retirar lá no Florida Mall e no dia que a gente foi retirar o iPhone, depois eu encontrei na fila o Realidade Americana, né? O canal Realidade Americana e a gente cumprimentou ele, ele tirou uma foto com a gente e foi bem bacana também. Ah, a Duda, o Duda Orlando, nossa, se vocês também não seguem eu vou deixar aqui o canal dela. Eu fiquei hospedado numa casa, assim, em Orlando tem muita casa de temporada, só que só foi eu e meu esposo, então para a gente poder alugar a casa só para nós dois, ficaria muito caro, porque o ideal da casa de temporada é você dividir com outras famílias, que aí fica mais em conta do que um hotel e eu acho que tem mais privacidade, eu acho mais interessante. Da primeira vez que eu fui, eu aluguei uma casa de temporada, mas foi eu, né? Minha família, uma família de amigos e os meus pais, então a gente dividiu o custo. Como estava indo só eu e meu esposo, para a gente poder alugar uma casa, não dava, ficaria muito pesado. Hotel, seria pesado, tinha alguns hotéis, assim, mais baratinhos, mas como a gente ia trabalhar com algumas mercadorias, que depois eu explico melhor para vocês, eu achei o hotel até um pouquinho ruim. Então aí conversando com o Pavone, que é o corretor lá da Talent em Orlando, ele nos indicou uma casa que aluga quartos, né? Que é a casa da Mari. Eu vou deixar aqui embaixo também o contato deles, não é um publi, tá gente? Mas eu fiquei hospedado na casa da Mari por 34 dias e aí a gente fez amizade lá, foi um tempo muito bom. Como eu não fui com os meus filhos, se eu ficasse no hotel eu iria sentir muito, muito mesmo. Pelo fato de eu ter ficado na casa e tendo outros hóspedes e uma grande maioria sendo brasileiros, isso nos ajuda, nos distrair, sabe? Foi muito bom. Os anfitriões da casa, que é o Rodrigo e a Gisele, são muito legais e eu super indico o local se você não quer gastar muito, mas quer ter um conforto, quer ter uma privacidade, uma segurança, é uma coisa legal para você fazer. Então a casa da Mari foi onde eu fiquei hospedada, foi uma alternativa ótima para a gente. Então ela é uma casa com 15 quartos, então você tem o seu quarto, seu banheiro, aí você tem as áreas em comum, né? De piscina, cozinha, sala. Eles sempre fazem uma vez na semana algum tipo de evento. Enquanto eu estava lá, um dos eventos foi o que a Duda Orlando foi. O Ricardo Molina, que é o responsável pela Talent, também foi, que foi um... A gente jogou golfe no lago, sabe? Comemos pizza, teve um outro dia que teve um filme, um dia a gente viu o jogo do Brasil, outro dia a gente teve marshmallow na fogueira. Então toda semana tem algum evento para ter uma comunhão com todo mundo, sabe? Assim, o que está lá na casa. Então é bem bacana, eu achei muito, muito interessante. Gostei muito dessa experiência. Eu gravei algumas coisas, então depois eu vou montar um vídeo para vocês, compartilhando alguns momentos que a gente passou na casa da Mari, demonstrando melhor para vocês como foi essa experiência. A casa fica num condomínio, então ele tem um clubhouse muito legal. A gente foi na academia, a gente foi na piscina, tinha quadras, enfim, muito bacana mesmo. Também vou mostrar alguns locais de compra bacana para vocês, lá em Orlando, que a gente foi. Os novos pontos turísticos, porque quando eu fui na primeira vez não tinha Orlando Eye, não tinha Museu de Cera, não tinha nada disso, né? E muita coisa mudou, se desenvolveu e foi uma experiência incrível. Foi, assim, um grande presente de Deus a gente ter conseguido fazer essa viagem, porque no início do ano, para mim, era totalmente impossível, era um sonho, mas era algo que não tinha condições nenhuma. Mas quando você coloca os seus planos na mão de Deus, quando você busca a vontade dele, ele sempre vai dar para você mais do que o que você espera. E eu tenho muito a agradecer, porque embora o ano de 2018 tenha sido muito difícil, de muita luta, foi muita vitória, Deus nos deu muita vitória. Então, persevera. Persevere com Deus que você vai ser recompensado. Então, eu queria compartilhar um pouquinho, porque vai começar a entrar uns vídeos aqui no canal em relação ao Orlando, para vocês entenderem o que aconteceu, como que esses vídeos caíram aqui no canal, porque realmente a gente fez essa viagem. No momento da viagem, eu não fiquei divulgando nada, porque eu queria um tempo de privacidade, eu ainda estava com alguns processos nebulosos que eu comentei com vocês, lá no vídeo, que já deve estar no ar. Se não foi no ar, vai ir na sequência aqui, que é como sair das dívidas. E eu não me senti, assim, na liberdade para poder postar, sabe? Mas vocês vão entender. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês queiram aí saber um pouquinho mais do que eu fiz lá em Orlando. Teve algumas poucas comprinhas, sim. E uma coisa, assim, que eu queria dizer para vocês é que, desde a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, gente, eu não consigo comprar coisas aqui no Brasil. Eu fico muito... Eu só compro aquilo que realmente é necessário, eu não tenho nenhuma viagem em vista, porque eu acho as coisas aqui um absurdo de caras, um absurdo. E toda vez que eu viajo, eu sempre faço uma reservinha para trazer aquilo que eu estou precisando, sabe? Então, teve algumas comprinhas, sim. Eu comprei algumas roupinhas e tal, mas eu não fiz vídeo dessas comprinhas. Talvez eu faça. Talvez eu coloque fotos para vocês, porque mostrar a roupa, eu acho que é melhor mostrar no corpo, não sei. E como meus filhos não foram, né? Eu acabei comprando algumas coisinhas para eles também, né? E outras coisinhas mais básicas, que eu já gravei o vídeo, mas acho que ainda não está no ar, depois eu mostro para vocês. Então, é isso. Só para não cair de paraquedas, eu fiz, sim, uma viagem para Orlando, no finalzinho de 2018, e eu vou começar a compartilhar para vocês outra visão, que é a fora dos parques, para que vocês também possam ter alternativas de quando vocês forem para lá, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês acompanhem aqui os vídeos da viagem, e que seja bom para vocês, que tragam coisas novas, né, para vocês. E compartilhe, comente. Um beijo, que Deus te abençoe, e até a próxima. Tchau! Tchau!